Ah, agora esse trecho aqui, a Santiela posso ir, é todo assaltado, um assolto bem estreito, sem apostamento, é até um pouco perigoso. E no caso aqui, qualquer imprevisto que surgir, você não tem, digamos aí, ponto de escape, jogar moto de acostamento, algo do tico, não tem como. Isso é um assolto muito estreito também, milimétrico, costumam ter acidente aqui. Pessoa pastoreta com nossas curvas, muitas pessoas também estão aqui embriagadas, causam acidente também. É sempre bom ter cautela. Você nunca ter autoconfiança. A autoconfiança mata a pessoa. Você sempre tem que andar com o seguinte pensamento. Pode acontecer comigo também. Às vezes as pessoas saem de casa, você achando que com ele não acontece, com isso tem um excesso de confiança. Ajunta aí, um excesso de confiança. Uma frase, ah, comigo não acontece. Aí, é onde acaba acontecendo. Então, pra quem, se é um motociclista ou não, pra quem conduz, qualquer tipo de veículo. Você nunca deve ter autoconfiança. Você é confiante demais. Nunca deve pensar que com você não acontece. Porque aí, se juntar essas duas coisas, é um excesso de confiança. É achar que você é diferente que vai acontecer. É a chance de acontecer, praticamente, aumenta. Então, sempre... Sempre ter cuidado. É porque também essas estradas é cheio de armadilha. Mas tem isso aí. Então, meio quase chegando em baixo, praticamente. A roça, tem uma roça pertinho, né? Fiquei mais ou menos a 18 km de Guaçuí. Nada... Muito longe, não. Eu e o João Bosco na casa, viu? Aniversário do Sogro, né? Vamos lá, mas com a presença. É isso aí. Chegando em baixo, aí... Olha aí, ó. Um buraco dentro da curva aí, ó. Isso aí que é perigoso, tá vendo? Faz a curva... Dar de cara com o buraco. É alguma dessa aí que você cai... E o prejuízo fica todo com você. Mais ninguém. Valeu! Até... Um próximo vídeo aí... Um ótimo abraço. Um ótimo abraço. Vou aproveitar pra mandar aí... Um salve... Para os inscritos no canal aí... Que tem me acompanhado. Valeu pela força aí. E é por causa de vocês... Que a gente... Faz os vídeos aí, né? Que eu tô aqui fazendo um vídeo... Que eu sei que... Alguém vai assistir. Então, isso aí sempre incentiva a gente. Não deixa aí, meu muito obrigado... E mandar um salve pra galera aí... Um ótimo abraço... A todos os inscritos no canal... E você que tá chegando agora também... Vendo o vídeo pela primeira vez... Que não é inscrito... Um beijo e agradecimento aí... Por estar assistindo o vídeo... E um ótimo abraço também... Valeu... Até o próximo vídeo aí... E aí...